Aprender francês e inglês ao mesmo tempo, será que é possível? Como eu disse para vocês, muitas vezes as pessoas sonham em falar francês, mas acham que é impossível, porque aí tem duas razões. As coisas são, ainda não terminei de aprender um outro idioma, ou seja, sei lá, comecei a aprender inglês, espanhol, italiano, alemão, o idioma que for, e não terminei de aprender esse idioma, então eu não posso começar a aprender francês. A segunda frase é, eu ainda nem sequer aprendi um outro idioma. Como eu ainda não aprendi um outro idioma, eu não posso começar francês. Essa aula de hoje, ela vai te ajudar a entender como você faz para aprender os dois idiomas ao mesmo tempo, porque a resposta, se eu pudesse dar uma resposta rápida para você, é que sim, é 100% possível você aprender dois idiomas ao mesmo tempo, ou até mais, se você quiser, mas para isso você precisa ter método, porque não adianta eu sair querendo fazer algo sem organização, o que acontece? Quero fazer duas receitas simultâneas, mas eu não estou seguindo receita nenhuma e eu nunca fiz essa receita na vida. Cara, vai ser mais difícil, provavelmente sua torta e seu bolo vão dar errado. Então você precisa, duas coisas, saber a receita, que seria o método, ter o método, e, segunda coisa, você precisa seguir o passo a passo de cada uma das receitas, para que você não misture tudo, tá bom? Senão, vai virar uma bagunça, você vai colocar sal no bolo, e vai colocar açúcar na torta de frango, enfim, vai virar uma bagunçona. Então a grande questão, e aqui eu separei para vocês alguns pontos que a gente vai trabalhando, como eu concilio, porque essa aqui é, na verdade, a pergunta, como que é possível conciliar os seus estudos de francês, inglês ou qualquer outro idioma? Pode ser italiano, pode ser espanhol, pode ser qualquer coisa. E o primeiro ponto é, você precisa ter cadernos separados. É que eu quero lembrá-los de uma coisa. Na escola, a gente tinha aula de química, matemática, física, biologia, português, muitas vezes inglês, história, geografia, o que eu estou esquecendo? Geografia, educação física, às vezes música. Vamos falar aí, a gente tinha mais ou menos umas dez matérias diferentes. E você aprendia dez matérias diferentes. Por que você acha que você não pode aprender dois idiomas ao mesmo tempo? É como se alguém te dissesse assim, não, química e matemática não dá para aprender ao mesmo tempo. Você tem que aprender primeiro a matemática e depois a química. Agora me diga, é possível aprender química e só depois matemática? Não, porque na verdade as coisas não têm fim. E uma das coisas mais importantes é que você tenha cadernos diferentes, porque é onde você organiza o seu conhecimento. Quando você recebe informação, isso é uma coisa que eu falo muito para vocês, e vale a pena você anotar aí de novo, quando você escuta uma aula, por exemplo, está ouvindo minha aula, ou quando você tem acesso a algum conteúdo, é como se fosse uma informação. Eu tenho acesso à informação. Como é que eu transformo esta informação em conhecimento, que é algo que vai virar meu. A informação eu posso colocar na prateleira. Eu posso ter um monte de informação colecionada, mas isso não necessariamente é meu. Faz parte da minha vida. Eu consigo usar no meu dia a dia. Como que eu faço então? Por isso que existe uma abordagem ativa e uma abordagem passiva. A maior parte das abordagens que vocês veem por aí, tudo passivo. As pessoas ficam só preenchendo lacuna de exercício, só tentando decorar a palavra, só tentando decorar a conjugação de verbo. Isso está errado, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Se você estiver aprendendo francês dessa forma, inglês ou qualquer língua, está errado. Com certeza você precisa rever a forma como você está aprendendo. Tá bom? Então, voltando aqui, a gente viu, tenha cadernos separados. Cara, isso é muito importante. Ah, não gosto de anotar no caderno. Se você não gosta de anotar no caderno, e não vai anotar, mesmo que eu fale, que é importante, etc. Tenha um bloco de nota separado. Não anote tudo no mesmo lugar. Porque se você faz isso, depois quando você precisa retomar as suas anotações, você não consegue encontrar. Então, é muito importante que você separe essas coisas, tá? Então, vamos ao ponto número dois. Estamos aqui no dois, tá? Aqui, ó. Separe os momentos de estudos de cada idioma antes da semana começar. Isso significa fazer um planejamento de estudos. Não adianta nada. Você chegar na segunda-feira e pensar, bom, agora eu preciso estudar inglês e francês. Aí você nem sequer separou qual é o momento que eu vou estudar cada um dos idiomas. É impossível você estudar os dois idiomas exatamente na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Impossível. Você vai aprender um idioma, vai estudar, vai estar em contato com um idioma ou com outro idioma. Ah, mas tem uma música que é em francês e em inglês. Beleza, francês e inglês, mas isso não vai fazer com que você fale francês só ouvindo uma música ou duas ou sei lá, quantas for. Então você precisa, antes da semana começar, já saber, saiba o que você fará em cada momento especificamente. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou aprender inglês e francês ao mesmo tempo, eu preciso saber, vou organizar a minha rotina. Eu preciso, digamos, domingo, posso colocar um dia fixo assim, tipo, todo domingo eu vou organizar minha semana seguinte. E aí eu vou colocar no papel, de preferência. Eu sei que tem gente que aí vai ser contra, não quero colocar no papel, eu quero usar a agenda do Google, usa a agenda do Google, mas você precisa ter visual, tá bom? Então você precisa ter de uma forma visual, quais são as suas tarefas obrigatórias da semana, em que momentos da semana, ah, segunda-feira eu vou focar no inglês, terça-feira eu vou focar no francês, quarta-feira eu vou focar no inglês, e por aí vai, pode ser dias alternados, pode ser metade da semana uma coisa, metade da semana outra coisa, pode ser de manhã uma coisa, de tarde outra, pode ser do jeito que for melhor pra você, o que é importante, e eu quero que você note isso, o que é importante é que caiba na sua rotina e você consiga dar seguimento, porque você começar e parar, começar e parar, começar e parar, qualquer uma das duas línguas vai ser uma coisa que vai gerar desmotivação, desestímulo, e você vai acabar desistindo no meio do caminho. Ok? Então, vamos lá. O Francisco Eraldo, que é ativador, olha só, turma 19, eu sempre aprendi idiomas de dois em dois, primeiro alemão e espanhol, depois inglês e polonês, e agora francês e italiano, pra mim, sempre foi uma terapia, planejamento e não procrastinar. É disso exatamente que nós estamos falando, Francisco Eraldo, planejamento e não procrastinar é fundamental quando você quer aprender mais de um idioma ao mesmo tempo. Sempre manter a agenda em dia, não perder as aulas e constância. Adorei suas dicas. Vamos lá. Voltando aqui. Então, é o que eu falei, inclusive o Francisco Eraldo falou de planejamento, constância, etc., tem tudo a ver com esses passos que a gente colocou até aqui. Então, a gente falou de ter cadernos separados, de já ter planejamento, né, saber exatamente que dias, que horários que eu vou fazer. Ah, Elisa, eu preciso de duas horas por dia? Não, você não precisa de duas horas por dia. Se pra você for difícil planejar duas horas por dia, é melhor que você planeje algo menor, um contato menor, porque senão você vai planejar uma coisa que você não vai conseguir fazer, que vai te desestimular porque você não fez, aí você vai ficar, aí vai virar aquela bola de neve que você não consegue sair do lugar, tá bom? Então, focando aqui, o ponto 4 que é muito importante. Vou até pôr aqui, assim. Tem uma abordagem ativa, você não pode ficar focando o seu aprendizado em listas de palavras, em regras, em ficar aprendendo um monte de regras, em ter que decorar alguma coisa, decorar a conjugação de verbo, decorar qualquer coisa que seja. Você sempre precisa aprender a colocar o seu conhecimento, aquilo que você está descobrindo, aquelas informações que estão chegando até você, chegar e transformar isso em conhecimento colocando em contexto e em ação. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como você pode fazer isso. Por exemplo, se você aprende a cumprimentar em francês, dizendo, bonjour monsieur, bonjour madame, vous allez bien, comment allez-vous? Se você não pega e usa isso de uma forma ativa, por escrito, falando, pronunciando, lendo, em voz alta e tal, ou falando, conversando com alguém, etc. Mas, provavelmente, você não vai ter essa estrutura internalizada a ponto de você conseguir usar isso rapidamente. então, quando você aprende dois idiomas ao mesmo tempo, o mais importante ainda é o método, tá? Ah, então quer dizer que se eu aprendo um só não é importante? Não, de forma alguma, não é isso que eu tô falando. Mas se você quiser, se você resolver aprender dois idiomas ao mesmo tempo, é ainda mais importante. Por quê? Porque se você não tiver método claro, método ativo, e ficar, por exemplo, tentando decorar a lista, jogando só duolingo, cara, isso não vai fazer você lembrar das coisas na hora de falar, na hora de escrever. E a gente quer aprender um idioma pra conseguir se comunicar com liberdade. Então, você quer falar, ouvir, ler, escrever um idioma. Você não quer só conseguir entender quando alguém fala, sabe? É muito pouco, você merece muito mais do que só, ah, eu só quero aprender a entender. Não, mentira, você não quer só aprender a entender, você quer aprender a falar o idioma de fato, a escrever. Ah, não quero aprender a escrever. Você quer, porque ninguém, ninguém quer ser excluído da sociedade. E hoje em dia, as pessoas que não sabem ler e escrever, são excluídas da sociedade muita, uma grande parte dela, tá bom? Ah, eu tava falando pra vocês, então, por exemplo, aprendeu a usar uma expressão nova, ah, vi lá num post da Elisa a expressão mettre les pieds dans les plats, ah, vi a expressão mettre les pieds dans les plats, aí eu entendi que eu preciso conjugar o verbo, então eu vou falar je mets les pieds dans les plats, tu as mis les pieds dans les plats, etc. Vou usando essas expressões, só que se eu só vejo o post da Elisa, o tanto que eu vou guardar de informação é pouquinho, bem pouquinho, pode ser que daqui uma semana, essa informação já tenha sido substituída por um monte de outras informações, é assim que funciona o nosso cérebro, e a gente tá sendo cada vez mais bombardeados por informações. Então, você precisa, aqui eu já vou entrando, nos próximos pontos, então presta atenção que aqui é uma virada muito importante aqui da nossa aula, inclusive chama aí a galera porque vai fazer uma baita diferença você saber disso aqui. Você precisa usar isso de forma ativa, escrever, etc. Então, aprendi, mettre les pieds dans les plats, se eu não usar isso de forma ativa, se eu não criar as minhas próprias frases, se eu não falar em voz alta, se eu não usar em uma conversa com alguém, os riscos são que eu esqueça rapidamente essa expressão, mettre les pieds dans les plats, porque no mundo contemporâneo, ainda mais com a pandemia, todos nós estamos vivendo com celular, com computador, com televisão, ligados muito tempo na nossa vida. E o que acontece no celular, computador, televisão? A gente é bombardeados por informação. O tempo todo a informação fica chegando até a gente. Agora, conhecimento é uma coisa extremamente útil, por isso que eu falo, conhecimento é para ser compartilhado. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tudo, porque se você não tem uma abordagem ativa, você fica só sendo uma lata de lixo para essas informações de francês e de inglês. Então, é como se você ficasse consumindo zilhões, quantas gente não tem por aí. Fica, baixa o Duolingo, começa a acompanhar zilhões de professores diferentes por aí, mas não consegue olhar de fato para qual método que faz diferença para você. E aí, você começa a consumir, 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 consumir informação, informação. Só que você não faz nada com essa informação, não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa se identificar com uma abordagem, com uma forma de ensino e ir fundo nisso. E se você vai aprender dois idiomas ao mesmo tempo, é ainda mais importante. Está fazendo sentido? O ponto número cinco, crie rituais com cada uma das línguas para ampliar o contato com os idiomas. Um dos grandes erros de quem deseja aprender dois idiomas ao mesmo tempo, ou mais, né? Mais em geral, dois idiomas ao mesmo tempo, é só ouvir música em inglês ou só ouvir música em francês. Você precisa se nutrir daquilo que você está aprendendo. Se você está estudando para ser um chefe de gastronomia, você precisa comer e engordar. Não estou brincando. Mas você precisa sentir o gosto, você não precisa comer o bolo inteiro, mas você precisa experimentar as coisas. Se você está estudando para ser comissário de bordo, você precisa subir em um avião. E a mesma coisa acontece a letra francês, meu chato, colega. Se você quer aprender francês e quer aprender inglês, se você quer aprender francês e italiano, se você quer aprender francês e espanhol, você precisa consumir estes dois idiomas. Não no sentido de colecionar informação, como eu falei agora há pouco, mas no sentido de ouvir música, de ver séries, filmes, conversar, ler, isso tudo você precisa trazer para o seu cotidiano. Agora, como que eu faço se são dois idiomas? Vamos simplificar, vamos para dois idiomas. Como que eu faço se são dois idiomas? Aqui o convite é que você crie pequenos rituais com a língua, com cada uma das línguas. Então, no caso, seria francês e inglês, francês e italiano, francês e espanhol, o idioma que você quiser junto com o francês. Que tipo de rituais são esses? Esses rituais são momentos sagrados que você tem de contato com aquela língua. Por exemplo, toda vez que você acorda, coloca o jornal em uma das duas línguas. Toda vez que, essa toda vez que, é importante para a gente criar um ritual. Porque é na repetição que isso vai começando a ganhar sentido. Enfim, é importante que você crie esses rituais. Porque eles são coisas que vão te estimulando a ficar em contato com a língua. e a gente aprende um idioma quando a gente fica em contato. Se você para de ter contato porque não está entendendo, você nunca vai aprender esse idioma. E aí, tem uma coisa aqui em relação ao inglês e ao francês. Você liga a televisão aqui no Brasil, fora as redes abertas, mas liga a televisão, o que acontece é que passa muito filme em inglês. Você liga o rádio, toca música em inglês. Como que você vai criar esse mesmo mergulho na língua francesa, nos sons do francês, sendo que não basta ligar o rádio, não basta ligar a televisão, não basta entrar no Netflix. Você pode entrar no Netflix e pesquisar um pouquinho. A partir do momento que você pesquisar e colocar lá 10% ou colocar séries em francês, o Netflix mesmo vai começar a te propor mais séries em francês. O rádio, você vai colocar o Spotify na minha playlist, a La Française, a playlist de La Bonne Humeur, alguma playlist em francês. E aí o Spotify vai começar a te propor aquilo de novo. A gente tem essa certa inteligência aí da internet. Mas você vai precisar criar os pequenos rituais que são separados. Ah, então sempre que eu dou um café da manhã, eu escuto tal língua ou eu tenho contato com tal língua. No almoço eu faço tal outra coisa. Enquanto eu estou cozinhando, tal outra. Enquanto eu estou limpando a casa, tal outra. Eu trabalho com faxina, com limpeza. ou qualquer coisa mecânica. Eu trabalho fazendo bolo. A sua profissão ou a sua ocupação, se for uma coisa mecânica, você consegue trazer o contato também com a língua a partir deste momento. Contabilidade. Na Ikebrit, eu imagino que contabilidade você tem que ter uma atenção o tempo todo. Mas talvez tenha alguma coisa dentro da contabilidade que é um pouquinho mais mecânico para você. Se isso existir, eu não sei se existe ou não. Por exemplo, para mim, não dá eu dar uma aula de francês ouvindo outra língua. Não tem como. Mas eu posso estudar sobre aprendizado de idiomas em outras línguas. Porque isso vai me nutrir e me aperfeiçoar até para o meu próprio francês. Aí vai Benjamin, cantora, comerciante, assistente e social. Então, você colocou várias profissões. Digamos que você seja vendedora em uma loja, por exemplo. Se você é vendedor ou vendedora em uma loja, cara, nada te impede de ouvir uma música em francês, de colocar uma música em francês na sua loja. Enfermeira, na hora que você está organizando lá os remédios, você consegue prestar atenção e ouvir uma música em francês ao mesmo tempo. Então, cada hoteleira, então assim, sempre vão ter coisas de vocês, design de interiores, estou pesquisando no Pinterest, estou pesquisando alguma coisa, alguma referência, nada te impede de pesquisar em francês. O que impede é a nossa mente, que a gente sempre busca o caminho mais fácil, né, para a gente. Mas, enfim, espero que tenha ajudado. Aqui, a Nay falou, mesmo assim, estou aqui trabalhando numa planilha e assistindo sua live. Então, ó, está vendo? Se até a contadora consegue, até a Nay contadora consegue. Então, Eduardo Chaga, sou técnico de laboratório e hoje, assunto Covid, me interessa muito. Pesquise, então, o Covid, Eduardo, em francês. Então, beleza, vocês entenderam essa parte de criar os rituais e que cada ritual seja conectado a uma língua específica. sempre que eu faço faxina é em tal língua, sempre que eu vou cozinhar é em tal outra, quando eu paro para tomar meu cafezinho é em tal outra. Mas tenta também que não seja assim, Netflix só em inglês e música só em francês. Você precisa também variar um pouco, às vezes o Netflix é em francês e a música é em inglês e assim, seguido. Não encare os estudos como algo maçante, tenha sempre uma abordagem lúdica. Então, as coisas sempre vão se conectando, as coisas que eu vou trazendo aqui para vocês. Tem muita gente que acha que aprender um idioma é só uma coisa maçante, tipo, ai meu Deus, vou ter que aprender um monte de verbo, um monte de coisa, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Se você for com essa mentalidade, você não vai conseguir aprender nem um nem dois. Não é nem que aprender dois idiomas, aqui no caso você não vai conseguir aprender nem um nem dois. Você precisa encontrar prazer. Eu vi aqui uma aluna minha perguntando mil vezes, colocar post-it pela casa com o nome das coisas é bom? Sim, é bom, não é o que vai te fazer falar francês 100%, mas é legal. E você pode, por exemplo, ir trocando, uma vez você coloca as coisas do banheiro em inglês, depois você coloca as coisas do banheiro em francês, vai trocando pra você também se estimular, pra que você tente lembrar, caramba, será que eu consigo falar dominária em francês? Ai você vai se perguntando, tá bom? Eu vi que o Francisco Heraldo falou aqui, a estratégia dele, ele falou, eu divido em dias alternados, segunda e quinta, francês, MMS, de sexta a domingo, de segunda a quinta, francês, MMS, e de sexta a domingo, italiano, e tem semanas que alterna os dias. Isso é ótimo, mas por exemplo, o seu MMS, você poderia continuar fazendo pelo menos um ponto de contato com a língua nos dias que você estuda italiano, isso não seria ruim não pra você, tá? e lembre de tentar encontrar uma forma lúdica, tipo, você gosta de música, você gosta de séries, você gosta de cozinhar, traga essas coisas que você gosta para o seu aprendizado, tá bom? Tenha sempre em mente que é previsível o processo de aprendizado, falhas, e aqui eu nem coloquei, preguiça, etc, vamos por assim, etc, eu vou falando aqui pra vocês. Às vezes, a gente se superestima, a gente imagina que a gente tem superpoderes, uau, eu vou começar a aprender dois idiomas ao mesmo tempo, e eu nunca vou falhar, cara, você vai falhar. Não, você me desculpe, mas você vai falhar no meio do caminho, vai ter um dia que vai dar preguiça, vai ter um dia que você vai ter se desorganizado, e o que você precisa saber é que isso é previsível, e se isso é previsível, já tenha uma carta na manga. Qual é a sua carta na manga? O que é que eu vou fazer quando isso acontecer? Porque de forma geral, isso sempre vai acontecer com todo mundo, pelo menos um dia, na sua vida. Ainda mais são dois idiomas. Então, você está se colocando em um desafio maior. Como que você vai reaver esse desafio maior? Tá bom? Então, isso é muito importante. E aqui, crie relações, é o nosso ponto número oito. Grafias idênticas com sons diferentes, por exemplo, em inglês, as palavras que terminam, deixa eu tirar aqui, por T-I-O-N, a gente fala chon, tipo information, information, né? Agora, em francês, quando uma palavra termina com T-I-O-N, a gente fala chon, é um som diferente, é information. Então, você pegar palavras que se escrevem idênticas, ou finais de palavras que são idênticos, e começar a brincar. Olhem, uma língua é uma de um jeito, da outra é do outro. Ou palavras parecidas, né? Palavras com BLE também. Confortável, comfortable. E ir brincando com os sons das línguas. E aí, e fazer esse exercício, assim, de sempre falar as duas línguas. As palavras-chave da nossa aula de hoje são clareza, você precisa ter clareza de que dia, que horário, o que você vai fazer. Organização. Se você não tiver organização, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Previsibilidade, você tem que prever, tem coisas que vão acontecer de qualquer forma. Como que você vai lidar com isso? Tem que ser lúdico, tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser ativo. Você não pode só assistir uma aula e achar que já deu conta. E tem que ter rituais de contato com cada uma das duas línguas. Então é isso, minha gente. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Um grande bisou. Um grande merci. Tchau, tchau. Tchau, tchau.